Mas foi outro lançamento muito bom. E olha, tem gol no Campeonato Brasileiro Atlético Paranaense 1 Goiás 0, jogo no Serra Dourada em Goiânia. Mas parece que tem confusão lá no Serra Dourada envolvendo esse Goiás. Aliás, os Jogos do Goiás agora sempre com uma confusão, né? Meio de semana tivemos aquela briga toda lá envolvendo o técnico Leão, jogadores, repórteres no campo de jogo. Agora nós vamos acompanhar aqui para você o Mundial Júnior de Atletismo. Aí a próxima prova de pista, 1.500 metros, final feminina. Eu não disse que tinha confusão lá no gol do Atlético Paranaense. O árbitro acabou de anular o gol do Atlético Paranaense. Permanece 0 a 0. Essas são as atletas que vão para a final dos 1.500 metros, hein? Em posição 4, representando Russell. Ying Lai Lang, da China, recordista mundial júnior, com 3.51, 34. Desde 97, ele é recordista mundial. Gensed Dibaba, do Etiópia. Chiara Magian. 406-10, é a líder do ranking. Em posição 6, representando Bahrain. Em posição 6, representando o Bahrain, Gensed Chumich. Em posição 7, representando a Etiopia. Em posição 7, representando a Etiopia, Asmurawark Bekele. Pois é, é etíope, com esse sobrenome Bekele. Imagina o que vem por aí, hein? Laura Whiteman. É parente do grande Keneniza Bekele, hein? Representando a Etiopia. Em posição 9, representando a Etiopia. Em posição 10, representando a Etiopia, Nelly Chibet Guevon. Agora, também tem um detalhe, né? Bekele na Etiopia é como Silva no Brasil, né? Em posição 11, representando a Áustria. Em posição 11, representando a Lopriche, Jennifer Wendt. E no exterior, o Bekele, que está seguindo lá a trajetória da família do Keneniza, né? Foi campeão mundial no cross-country. E aí vamos então para a prova dos 1.500 metros. Ali você tem o recorde mundial, 3.51.34. Ali a fiscal da prova dá uma orientação para as atletas. Estava com o pezinho ali meio avantajado, hein? Estava na linha ali, né? Estava à frente do permitido, né? Agora sim, as atletas nas suas marcas. E valendo! Deve ser uma corrida sensacional, hein? 1.500 metros. E todas já vêm num ritmo alucinante, tentando pegar a dianteira da prova. E normalmente aí é onde acontece trombada, cotovelada. É verdade, já começou forte ali a Nigeiwo, do Kenia. Número 446. Ao lado dela também a Shepkewemoi, do Kenia. São duas kenianas que já vão ditando o ritmo, já vão tomando a frente. Ali atrás, número 256, Tizita Bokali. Tizita Bokali, da Etiópia. Número 446, já puxando a fila. É a Nelly Nigeiwo, do Kenia. Shepkewemoi, do Kenia também. 400 metros vão ser completados aí. Muito forte o ritmo, hein? 1 em 1,02. O ritmo realmente está alucinante. Já passamos aí de 400 metros. Vamos aí para completar a segunda volta, né? Para chegar aos 800 metros. E aí vão ficar faltando 400 metros. Para mais uma volta aí, teremos mais 700 metros para completar a corrida. E as kenianas ali, formando uma dupla de frente, né? O paredão de frente. Shepkewemoi, número 439. E a Nigeiwo, número 446. E a atleta de Etiópia, só ali na estreita, ali. No meio das duas kenianas, observando a corrida. Quem vem tentando se aproximar também é a americana ali, ó. Jordan Hassey, número 680. Está querendo entrar nessa festa africana. Mas as kenianas vêm 800 metros completados, faltando 700 metros. Olha quem está aparecendo ali. Número 368. Seara Megan, da Irlanda. Vem forte por fora, hein? Olha a irlandesa ali, tentando se aproximar, tentando chegar no ritmo das kenianas. Nesse momento aí, Tilpia, número 256. Tizita Bogali. É a líder. A americana e a irlandesa também entram para apertar o ritmo. Final de prova emocionante, final de prova espetacular. São quatro atletas juntas. É o grupo da frente. Duas africanas. Uma atleta da América. Uma atleta da Europa. É o mundo representado aí nesse Mundial Júnior. Faltando uma volta. Uma volta. 400 metros para o final. Está tentando desgarrar ali a etíope Tizita Bogali. E a keniana vem no pé. Vem no pé, vem forçando a corrida. Vem pressionando a Etiópia. Olha a irlandesa fazendo uma careta daquelas, hein? Ela está forçando o ritmo, está dando tudo. A keniana parece que ficou. A etíope vem no ritmo da frente. Tizita Bogali. Mas lá vem a irlandesa. A irlandesa está tentando encarar. Aí as africanas, que são especialistas nessa prova. A keniana ficou para trás. O duelo é Etiópia e Irlanda. O duelo entre Seara, Megan e Tizita Bogali. Últimos metros. A etíope acelera. A irlandesa tenta acompanhar. Na raça, na pressão. A etíope aperta o ritmo. E vai para conquistar o Mundial Júnior. Na prova dos 1.500 metros. Vitória de Tizita Bogali. E da etíope, a campeã mundial. Prova heróica da irlandesa, Seara Megan. E em terceiro lugar, chegou ali a Shepp Kwe Moy. Agradecendo ali a Deus. Agradecendo ao Celstis Ita Bogali. Que corrida, hein, André Domingos? Uma corrida maravilhosa. Uma surpresa a irlandesa ter conseguido a medalha de prata. Ela que veio ali só usando a da estratégia ali. Correndo entre as quenianas e atleta da Etiópia. E conseguiu sair na hora certa. Conseguiu segurar o ritmo até o final. Para garantir aí a sua medalha de prata. Realmente, grande resultado, né? A gente sempre espera ver aí africanas ou africanos no pódio, né? Apareceu uma irlandesa e fez um provão, realmente. E aí, medalha de ouro, de bronze, para Shepp Kwe Moy. Shepp Kwe Moy, medalha de bronze. Esse foi um momento sensacional da prova quando a gente abriu a última volta, né? Os 400 metros. Estava assim, ó. É, aí nesse momento a irlandesa já saiu, já. Já conseguiu se desgarrar da queniana. Partiu para cima da atleta da Etiópia. Veio tentando segurar o ritmo, mas a soberania da Etiópia foi maior. Chegando exaustas. A irlandesa ali ainda deu uma olhadinha ali para o lado, meio que para trás ali, para ver se a atleta do quenna estava se aproximando. E com isso, medalha de prata para a Irlanda. E numa prova que não tem tanta tradição a Irlanda. A importância aí do Mundial Júnior, né? Que vai mostrando para o mundo novos nomes. E é realmente onde começa a aparecer um trabalho de base que está sendo bem feito, né? É o último estágio antes de chegar à competição no nível adulto, né? É o momento da chegada, da consagração, da alegria. Da Tizita Bogale. Etiópia, campeão mundial júnior da prova. É, esse é um momento mesmo, realmente que eu venho dizendo, não tem preço, né? Essa felicidade de ser campeão do mundo, eu acho que é todo um trabalho recompensado, é todo um esforço recompensado. Nada substitui ser campeão do mundo, colocar uma medalha de ouro no peito, representando o seu país. Isso só dá mais garra, só dá mais vontade de querer treinar, melhorar, buscar os seus objetivos. Está ali pegando a bandeira do seu país, agradecendo aí pela vitória. Parabéns. E aí o resultado final, melhor marca pessoal, inclusive, da Bogale, né? 4-0-8-0-6. A Ciara Megan conseguiu o recorde nacional. E a Shipkeway foi a terceira colocada. E é hora de mostrar a sua bandeira, né? A bandeira da Etiópia para o mundo inteiro. A Etiópia está em festa lá, hein? Sem dúvida, eles já estão acostumados a comemorar, né? Etiópia, Quênia, provas de atletismo assim, provas de fundo, meio fundo. O pessoal já prepara a festa. Olha aí, fazendo aqui um retrospecto nas provas de fundo, meio fundo, deste Mundial. Júnior. Quênia levou a melhor sobre a Etiópia. Agora a gente volta a acompanhar a final do salto triplo, final masculina. Alexei Fedorov, da Rússia. Mais uma vez a gente está vendo aí o salto do Alexei. Não queimou, não. Pegou tábua, foi um bom salto. Ele só deu um pouquinho, projetou um pouquinho o tronco na hora de você fechar o salto. Isso não é bom. Mas relativamente o salto foi bom. André Domingos que está treinando para participar das competições no salto em distância, né André? Exato, no salto em distância, estou me preparando, devo competir o campeonato estadual em São Paulo. Quem sai de Londres em 2012, hein? Vamos ver, eu estou mais esperançoso para 2011, Guadalajara Pan-Americano. Ok, legal André, estamos aqui na torcida por você. Aqui, Omar Gladoc, dos Estados Unidos. Voou o Americano, hein? Mas ele não gostou do resultado, não. Hoje, se o salto foi bom, foi. Perdeu muito ali da tábua, né? É, o segundo salto dele foi um pouco fraco. O primeiro foi bom. Aí, nesse exato momento, ele não conseguiu encaixar essa última perna para fechar o salto. 16-15. É o segundo colocado até o momento. E agora, o atleta da China. Atleta da China. É, eu diria que o chinês é um dos favoritos, porque ele tem aqui a segunda melhor marca do ano. 16-59, né? O Alexei Fedorov, que vem liderando, tem a melhor marca do ano, 17-12. O recorde mundial júnior é 17-50 do Volker May, da Alemanha, desde 1985. Vamos acompanhar o salto do chinês. O que você achou aí, André? Eu achei que nesse salto ele poderia ter chegado um pouquinho mais veloz, e o seu segundo salto foi um pouquinho fraco também. Se ele tivesse chegado um pouquinho mais veloz na tábua, com certeza ele teria saído um pouco mais rápido, e o segundo salto seria melhor. Mais uma vez o líder do ranking mundial júnior. Ele usou uma técnica diferente ali em relação ao tronco dele. Explica pra gente, André. É, na verdade a Rússia já é uma escola, né? Uma escola muito boa na parte de saltos. Eles têm grandes saltadores, como Helena Zimbaeva, Tatiana Cotova, no salto em distância. E agora ele flutuou bastante. Ele veio bem, o primeiro salto foi bom, o segundo salto foi muito bom, e ele segurou o tronco no ar. Com isso o atleta consegue ganhar uma longevidade muito maior pra cair na areia. Olha a marca dele, 16'68, lembrando que este ano ele já conseguiu saltar 17'12. Outra grande, falando em escolas de salto, olha aí, Ernesto Revé, Cuba. A escola cubana também, com grandes saltadores. Javier Souto Maior, no salto em altura, Ivan Pedroso, no salto em distância, e tantos outros aí. Um excelente salto, muito bom. Olha, ela usou praticamente toda a tábua, né? Você observa que a relação de Rússia pra Cuba, os russos saltam mais na velocidade, os cubanos é mais na força. Força e técnica. Olha, e agora? Olha lá o treinador do cubano, ó. Agora o gol do Atlético Paranaense, valeu. Goiás 1, Atlético Paranaense 0. Campeonato Brasileiro, Inter 1, Flamengo 0, Cruzeiro 0, Grêmio 0, Santos e São Paulo 0 a 0. São jogos em andamento do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora nós voltamos para a pista. Vamos para a sequência. Agora da competição, 110 metros com barreiras. Essa é a prova que nós vamos acompanhar agora pra você. Ao vivo aqui, Mundial Júnior de Atletismo. Melhor marca do ano é do Jack Meredith, da Grã-Bretanha, 13 e 32. E de olho nele, hein? De olho nele, porque ele é o cara. Pois é. Jack Meredith. Vai, deve travar um duelo aí com o francês que vem correndo pela raia 8. Ele tá na raia 6. O Jack Meredith. O francês é o Pascal Martineau. Record mundial da prova 13 e 12. Shang Liu, da China. Em 2002, é aquele mesmo que depois se tornou campeão olímpico, né? Em Atenas, em 2004, ele foi campeão olímpico dos 110 com barreiras. Dois anos antes, foi campeão Mundial Júnior. Um fenômeno. Um fenômeno chinês aí que deu muito trabalho pro americano Alan Johnson. E tanto os outros corredores norte-americanos que venciam tudo na Europa, que ganhavam tudo. De repente apareceu um chinês e ninguém sabe da onde. Vem arrebatando aí todas as medalhas, todos os campeonatos. E brigando aí com Darren Robles, de Cuba, que é um grande corredor também de 110 metros com barreira. Infelizmente, em casa, né? Nas Olimpíadas de Pequim, ele acabou não podendo participar. Se machucou antes da competição. Mas eu acho que ele fez ali um gesto muito bonito, viu, Jones? Pelo simples fato de ter entrado na pista, ter mostrado ao mundo o seu drama, estava lesionado com o tendão. Mas acho que foi, assim, uma forma de resposta de respeito para o seu público. É verdade. Deu uma satisfação, né? Para o mundo inteiro que aguardava ver o Chang Liu. Liu Xiang, que foi campeão olímpico em Atenas. Olha ali, ó. Aparecendo o tempo dele. 13 e 12. Record mundial júnior em 2 de julho de 2002. Ele conseguiu essa marca. Jack Meredith. É o líder do ranking. 13 e 32, o melhor tempo do ano. Ele corre pela raia de número 6. Aí está o balizamento. Vamos, então, para essa grande prova. Você vai conhecer todos eles. Vamos lá. Aí o australiano. Mitchell Tyson. Aí, Mitchell Tyson, da Austrália. A linha 2, representando a Noruega. No couloir 2, representando a Noruega, Vladimir Vukizevic. Muito forte esse aí também. E a linha 3, representando a Austrália. No couloir 3, representando a Austrália. Sam Baines. Aí mais um australiano. A Austrália tem muita torcida, hein? Em Moncton, no Canadá. Aí de Barbados. O couloir 4, representando a Barbada. Greg Maher Swift. Em lane 5, representando a Japão. O couloir 5, representando o Japão. O japonês também vindo com uma marca muito boa, correndo pela raia central, ao lado do grande favorito. Pois é, o ataro Izoa tem 13,57 e aí está o melhor do mundo esse ano na prova. Jack Meredith, da Grã-Bretanha. Jack Meredith. E em lane 7, representando a USA. Caleb Cross, dos Estados Unidos. Caleb Cross. E em lane 8, a número 2 junior performer this year, representando a France. E o francês aí, Pascal Martineau. O francês aí, Pascal Martineau. Todas as atenções voltadas para o britânico, hein? Aí o australiano, Mitchell Tyson. Final dos 110 metros com barreiras mundial, o júnior de atletismo. Record mundial 13,12 de Liu Xiang. Campeão olímpico em Atenas, essa prova. Valeu, hein? Prova rápida, 110 metros com barreiras. Lá vem Jack Meredith. Raia de número 6, mas ele vai ficando para trás. Faz uma ótima prova aqui, Pascal Martineau. Junto com ele, Caleb Cross. Olha o Pascal Martineau. Olha, mas a chegada foi muito equilibrada, hein? Mas a vitória parece que é de Pascal Martineau, da França. Raia de número 8. A televisão canadense foca em Pascal Martineau. Também fez uma grande prova. O Vuksevich, da Noruega, chegou juntinho do Martineau. Mas tem a impressão de que Pascal Martineau chegou um pouco à frente. Olha que prova, hein? Que prova pelo fato do vento estar menos 2,4. O vento no peito. É ele mesmo o campeão, hein? 13,52 com menos 2,4 contra no peito. Um resultado excelente. Uma vitória brilhante para o francês. Correu muito. Realmente correu muito. E o Jack Meredith ficou em terceiro lugar. Medalha de bronze. E fica aí a decepção, né? A grande decepção. Mas, infelizmente ou felizmente, quem conta mesmo é a vitória. É a medalha de ouro para o francês. Que fez uma prova redonda. Veio ali. Estava um pouquinho atrás. O americano estava tomando a dianteira. De repente, do nada, surge o francês para levar a vitória. A prova que também fez o Vukcevic da Noruega foi espetacular, né? Ele chegou um pouquinho antes. E o Meredith, já nos primeiros metros, já ficava para trás ali em relação ao Calib Cross e ao próprio Pascal Martineau, o francês. Vamos ver de novo essa chegada. Olha lá do outro lado o norueguês e o Pascal aqui no alto, ó. E foi uma pena para o americano, viu, João? Porque ele bateu na penúltima barreira. Ele estava vindo bem. Provavelmente até poderia ter vencido a prova. Mas acabou batendo ali na barreira e se lamentando. Pois é. E aí o Photoshop tirando qualquer dúvida. Pascal Martineau, campeão. E as câmeras estavam nele. Jack Meredith, da Grã-Bretanha, o melhor do mundo da prova até este momento aí no ano. Nem sempre os melhores vencem, né? É aquela coisa do peso do favoritismo, né? Do momento final. Olha lá como ele já derrubou uma barreira. Acaba perdendo um pouco de tempo com isso, né? Já saiu do bloco fazendo muita força. Talvez é isso mesmo. É o peso, a responsabilidade. Você entrar como favorito. E pior ainda, fica a decepção. Feliz para o francês que ganhou a medalha de ouro. Fez um resultado brilhante. Uma corrida redonda. Muito bem. Aí a comemoração do Pascal Martineau, campeão mundial júnior dos 110 metros com barreiras, correndo ao lado do Vukcevic, na Noruega, com a bandeira norueguesa ali enrolado na bandeira da Noruega. Um segundo lugar que, para ele, valeu uma primeira colocação. Aí o resultado final da prova dos 110 com barreiras. E nós voltamos daqui a pouco, acompanhando o Mundial Júnior de Atletismo, Sport TV, o canal, o campeão da Copa. Brasileirão Série B. Nesta terça, o Sport coloca toda a pressão da Ilha do Retiro para cima do Duque de Caxias. Nove da noite, ao vivo, na cobertura completa do canal campeão. Monte seu bolão e concorra a prêmios no Chute Certo Sport TV. Apoio Vivo. Brasil conectado com a maior cobertura 3G. Novo Uno. Novo Tudo. HSBC, ajudando sua empresa a fazer negócios com o mundo. Ipiranga, programa de fidelidade e quilômetros de vantagens. Participe. Speed da Telefônica, suas férias muito mais divertidas. Aqui no seu canal, campeão da Copa, o último dia da competição que revela aí os futuros astros do atletismo internacional. Estamos acompanhando a prova do lançamento do martelo. Esse é o número 293. É o egípcio. Ala el-Din. El-Ashi. Pelo menos no grito, acho que ele vai ganhar, hein? Foi um ótimo lançamento. Lançamento muito bom. Deve ter melhorado sua marca. Pois é, olha aí. Terceiro colocado. O egípcio. Já ali com todas as suas tentativas. Ele fez a melhor marca da carreira dele. Terceira posição para o egípcio. Lançamento do martelo. Agora, Akos Rudi, da Hungria. Esse tem a melhor marca de todos este ano. 78,37. O primeiro lançamento dele foi o melhor. Está na segunda posição. O segundo lançamento dele foi o melhor. O segundo lançamento do martelo é o melhor. Está na próxima posição. Tchau.